Olá galera, tudo bem? Espero que todos estejam bem. A música de hoje é Lenãozinho, de Caetano Veloso. A música de hoje é Lenãozinho, de Caetano Veloso A música de hoje é Lenãozinho, de Caetano Veloso A música de hoje é Lenãozinho, de Caetano Veloso Por 4? Ou seja, nós temos 4 tempos dentro de cada compasso, certo? A nossa combinação de entrada vai ser a seguinte 1, 2, 3 e Mi, Sol, 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 Sol Certo? Curiosidades sobre as notas da música Nós vamos tocar as notas mais agudas e nós vamos desse Dó aqui até esse Dó aqui. Vou mostrar então pra vocês as notas que nós tocamos, tá? Nós tocamos Dó, Ré, Mi solto, Fá, Sol, Lá, Si e o Dó. Beleza? Vai chegar numa determinada parte da música que nós vamos tocar esse Sol sustenido. Beleza? Nós vamos tocar esse Sol também. Esse Sol aqui é igual a esse Sol aqui, ó. Beleza? Nós vamos tocar também esse Fá. Tudo aqui na segunda corda, tá gente? Estão vendo? Que é igual a esse Fá aqui da primeira corda e vamos tocar esse Mi também. Beleza? Vamos passar as notas da música então? Vamos começar com o andamento bem baixinho, beleza? Depois a gente pode acelerar a música. 1, 2, 3, 4 e Mi Sol, 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 Sol e Fá, Mi, Ré, Dó, Mi, Sol, 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 Sol. 1, 2, 3, 4 e Mi Sol, 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 Sol e Fá, Mi, Ré, Dó, Mi, Sol, 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 Sol. 1, 2, 3, 4 e Mi, Sol, 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 Sol e Fá, Mi, Ré, Dó. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4 e Mi, Ré, Dó, 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 D Lá, dó, 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 dó. E si, lá, sol, fá, mi. Um, dois, três, quatro. Lá de novo. Três, quatro e lá. Lá, dó, 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 dó. Si, lá, sol, fá. Vai repetir o início. Três, quatro, um, dois, três. E mi, sol, 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 sol. Fá, Mi, Ré, Dó, Mi, Sol, 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 1, 2, 3, 4, e Mi, Sol, 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 Fá, Mi, Ré, Dó, e finalizou. Gente, espero que vocês tenham gostado. Mais uma música para o nosso repertório. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo. Não deixem de participar dos grupos de WhatsApp e Facebook, certo? Um abraço para todos e até mais.